O Fred mais 10 mais aleatório de todos foram longe demais com esse castiguinho. O que que vem por aí? Eu tenho que ir pra Santos. Tanto faz. Aqui fica minha garfinha. É? De vodka. Boa. Começando o Fred mais 10. É isso. É isso. O Fred mais 10 hoje vai ser a batalha naval da ofensa. A gente vai se ofender. Adoro. O tempo todo. Eu vou começar, vai tomar um... É isso. É isso, meu amor. Vai pegar um... Caramba. Marcamos faz uma hora pra começar as trocas. Me mijei de rir desse Fred mais 10. Peraí, peraí. Tu assistiu o Fred mais 10 antes de eu reagir? Já é. Vocês vão se f*** aí já. Para de chorar. Para de chorar. Para de chorar. Tá com a voz de cano. Ontem no pagode que o professor Noslen tava... Exato. Exato. E agora tá... Ele não é muito legal o professor Noslen? Deixa eu explicar o programa só um segundo. Deixa eu atrapalhar a patotinha de vocês. Deixa eu fazer o meu trabalho aqui. E a gente volta pro fofoquinha. A gente pode voltar pro fofoquinha depois. Hoje é batalha naval. Porque nós vamos, né? Vai ter o campinho ali da batalha naval. O marzinho, né? No caso, né? Já que é naval. Nós vamos tentar acertar produtos da Nike. Porque já está rolando Black Friday da Nike. É a época do ano. Agora é o moleque. Exato. E eu tenho certeza que vocês assistem ao Fred mais 10 e falam Mano, que da hora. Todo mundo trajado de Nike no bagulho. Então você também pode estar trajado de Nike aí. Papai Noel, trajado de Nike. Com vários produtos em promoção na Black Friday da Nike. Demorou? O link tá aqui na descrição. Mas o QR Code é mais fácil, né? Você é moleque desenrolado, moderno ali. Abriu a camerazinha do seu celular. Sei que você tá vendo na televisão. Na maioria das vezes aí. Abriu, pum, escaneou. Então mano, pode dar pause no vídeo e vai lá no site da Nike agora que vale a pena. Cês tem essa, Brinks? Eu as vezes eu fico rolando o feed na Nike. Mesmo sem pegar. Mano, eu tenho favoritado lá no site e fico... Não, eu encho o carrinho e depois eu preciso vir limando, né? Mas só que aí na Black Friday cê não precisa fazer isso porque tem vários descontos. Paranéis é o mais natural do planeta. Já enche o carrinho com vários descontos, mano. O desconto de um com o desconto do outro. O desconto do outro, mano, já dá um tênis. Aí o desconto do tênis cê fala, pô, já dá pra pegar mais um e assim cê vai indo. Exatamente, essa é sua chance de conseguir uma camisa que nem a do Dan, velho. Que parece uma... Homenagem a quem? Chapolin. Uma reta. Uma reta, é verdade. Uma reta, olha só. Ah, não gostou. Não gostou da reviravolta. Que não gostou da reviravolta. Eu não esperava isso. E você vai lá e seleciona os produtos e mano, se inspire em nossa querida Bianquinha. Porque mano, de todas, de todo respeito a vocês que se vestem mal pra c******, A combinação que ela faz, ela sempre arregaça, eu quero palmas para a Bianca. Ah, legal, obrigada. Toda vez eu arregaço. Busa inspiradora Nike, você. Legal. Então, vamos começar a bagaça, é o seguinte, batalha da Val, mano. Igual eu ganhei no Big Brother lá, né? Como é que cê ganhou essa palavra, mano? Tem uns quadradinhos lá, A1, A26, pá, não sei o quê. Achou a camisetinha, o tênis, a bola, a mochila e tal. Cê continua, entendeu? Vale um ponto cada acerto, acertou, continua. Tá bom. Demorou, eu vou, passa pro próximo amiguinho, pode, Maria? Eu nunca brinquei de batalha naval. Aham. Na vida. Mas não tem problema, né? Acho que é fácil de entender. Mano, é muito fácil. Vai tá o quadradinho lá, cê escolhe, mano. Cê acha que tá no B7, aí vai revelar o B7. Entendeu? Ah, não entendi. Brota, bloco 7. Cara de AG agora, né? Isso, pô, não é prova, mano. É isso. Tava contando nos bastidores aqui como é essa prova. Porque tem alguma coisa aí, não pode ser. Estratégia. Estratégia tem, que cê vê lá na sequência e tal, cê vai indo no bagulho. Só que aí chegou uma hora que ficou empatado todo mundo. Naquela ansiedade de ganhar. Não, é que ele falou B7, pô. Ah, cê não tão ligado. Tá vendo? A foda do meu filho e tal. Aí eu olhei, mano, lá em cima tinha F1. Eu falei, mano, deve ter uma c*** na produção. E alguém colocou no F1. Juro por Deus. Aí ele falou, mano, quem acertar primeiro é nóis. F1. Pum. Fred, você é o novo líder. Ganhei pra não c*** amanhã, mano. Meu Deus. Eu espero que a gente venha utilizar da ordem, hein, meu ressaqueiro. Eu vim rir hoje. Viu rir? Eu tô a fim de rir hoje. Não quero falar. Faz o que é que cê quiser. Você ainda tá meio pepácido? Ah, só eu. Isso é importante falar. Todo mundo aqui tá ressaqueado. É, por favor. Continuindo pra galera. E a última vez que eu tinha encontrado o Chico, ele chegou pra mim e falou, meu pé tá doendo. Eu falei, é, cê, né? Jogou Supercopa e tudo mais. E ele, meu pé tá doendo muito, cara. Eu vou embora, eu vou embora agora, velho. Tá regando o time nas costas também, velho. Teve fovoquinha boa, né? Teve o sozinho do Cássio que tava maravilhoso dançando. Se puder colocar o vídeo dele, por favor. Merece. Vamos usar aquele joguinho de doce. De doce. De doce. 1 e 13. 0, 11, 12, 13. Ah, então agora é essa a ordem. Então primeiro Bianquinha, Marilinha, eu e assim sucessivamente. Cês peidaram? Eu tô na minha cara. Caralho, o que é isso, velho? Eu sou otário agora. Beleza, então vai. Vem aqui é a primeira, mano. Já temos o nosso tabuleto. Eu sou o puxa saco mesmo. Tudo com o símbolo da Nike fica f***. Fica mesmo. Falei mesmo. Capinha de celular, banner, ponto de ônibus, batalha naval, tudo. Pior que a Nike é tão foda que até é público e fica maneirinho de assistir mesmo. A Nike fica f***. Tá tudo na canela do Dan, f***. F***. Eu também. Ai né, essa canelinha aí tá precisando de uma tatuagem de mim. Apenas faça? Mano, e o que tal? Apenas faça no site da Nike lá, mano. É mesmo? O texto do Desimpedidos lá, da camisa tá lá. Apenas faça, amigão. Chegou lá dentro. Pessoal, não fala muito senão você chora. Pessoal já apagou. Pessoal já apagou. Pessoal já apagou. Tempo... Não sabe? Escuta mais. Bom, vamo lá. Bianquinha, você será a primeira. Escolha ali, né, tipo, de A a E ou de um A10. Porém, tem um detalhe que eu vou falar pra você e para todos os outros. A gente vai em busca dos produtos da Nike, mas pode ser que tenha uma travessura ali. Ah, no final. Pode ser que tenha uma travessura ali. Faça você mesmo? Pô, você errou. Você errou e tu caiu no bait de achar que faça você mesmo. Ia ter uma pena faça porque o nome é Faça Você Mesmo. Legal, até agora. É, então. Mas eu acho que são travessuras leves. Coisa e acústica acertou. O primeiro a acertar. Se a gente puder apimentar um pouco mais... Eu tô com uma calcinha fera. Comestível. Não, coisinhas pra se fazer aqui, entendeu? No story. Um cueca. Isso, alguma coisa do tipo. Então vamos lá. Um topetão. Topetão, não. Mano, se tivesse um topetão ali... Vocês querem muito esse topetão, né, gente? Quero muito, Matos. Topetão, topetão. Eu quero muito. Quem sabe um dia. Eu vou de C de K no 4 do dia que eu ganhei a Libertadores. Pode abrir. Olha lá. C de 4 do dia que eu ganhei. Não tem nada a ver com o K. Se fudeu. Nada. Menos mal. Então, Marília Mendonça. P de bola e 6 de meia dúzia. 6 de meia dúzia. Tem coisa? Opa, e sim. Vamos lá então. Produtos ou travessuras. P de baguncinha e 7 de CR7. Ah? Muito bom. Caramba, eu sou bonito até. Vai se criando um chroma key muito bacana. É. E meu daltonismo no caralho. É o verde, o vermelho. Nossa, meu negócio. Foda-se. Eu tô tentando ter uma visão que eu tive antes. Vale todo tempo. É, tá. Vem a casa do Hatch? Pô, já reagi e já tá até lá no canal do YouTube. É dica. Aliás, Felipe Hatch curtiu, tá? Informação. Felipe Hatch curtiu. Muito pico, não tem jeito. C de corpinha. Pode ser só C, tá amarelo, é? É verdade. É, tá bom. Pessoal sabe que o C... Mas é legal também ficar inventando o que é a letra e o número que eu ia falar. Um certo tempo. Já tem 35% de bola rolando só. Tá f***. Exato. Tá parado. O jogo já é bem movimentado. É. Exato. Se ficar arrastado aqui então, vai ficar legal pra mim. Demorando pra caralho. O jogo já é dinamico. É seu, não é seu. Vamos lá. C de cozinha pra mim. Ah, mas... C6. Mandou um... C6. C6. Ah, já, mas... Caramba, mano. Mano, eu tô falando, tá dando certo? Tô em dúvida de dúvida. Não é possível, Marília. Parabéns, Paulo. Você falou tudo que o Brasil queria falar. Vamos C7, mano? C7, assim. Mas não é. Não? Não, eu tenho certeza. Ou é D6 ou é C5. Isso. Vamos lá. É, então vamos lá. Vamos de... É... Meu Deus do céu, mano. D6, D6, D6. Dadinho, sim. Nossa, mano, que agonia me deu. É vermelho. Entendi o que que ela tentou fazer. Caralho. Sabia, mano. Sabia. Vou avisar a rádio que eu não vou chegar. É... Vou de... C7. É, é óbvio. Mano, como assim tava ali? Caramba, quem diria, meu? Ai... Vou de... Asdrubal, meia. De posição número 6, saudades. Tempo que o Fred mais 10 era legal. Não era essa merda aqui. Tô mentindo. Ah! Filho da puta! Bom, eu vou com a letra C de Sinossauro 2. Olha lá. Nossa! Eu vou te falar esse cara. C de Sinossauro e 1 de Humberto. Oi! Lamezado, meu. C de Castiguinho 3. Moleque. Agora, eu vou de D. Achei modesta a celebração. É? Não, porque não ganha nada. Achei modesta a celebração. É que ele tá de pressa, Fred. Ah, é verdade. Não ganha nada. É, ele tem que sair da festa. Ele provou de D de dente quebrado da pós. Mano, mano, não tem graça isso. Conta a história. Conta a história. Conta a história. Não, tivemos um dente quebrado ontem pós-festa da Supercopa. O cara da pós tava bebaço e caiu com a mão no bolso. É. Certo? Caiu com a mão no bolso. E vocês falam que não tinha fofoquinha, mano? É, você vai lembrando, entendeu? É que você cruzou com ele aqui no provedor. Levei o pessoal pro after em casa. Ele deu um sorriso. Não existia. Mas foi na sua casa que ele quebrou? Não, foi saindo da minha casa e indo pro metrô. Foi gênio. Caiu com a mão no bolso. Ficou indignado. Mano, ele desceu comigo e tava tudo bem. Na estação Vila Prudente. A vida é um sopro, mano. Exato. A vida é um sopro. Vamos de Marcelo. Marcelo? D2, mano. D2. D2. Ah, é. Marcelo pra ver o tal. Igual sua mãe, que é a D4. Ah, agora ele farpou. Mas o que ele farpou antes? O que ele farpou antes, cara? Eu não peguei, não. Que que é isso, mano? Perdão, desculpa. Não, pera aí. Isso foi bacharia. Desculpa, velho. Ó, dá um ponto pro velho. Não, dá, 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 dá. Pode dar. Não merece. Não merece. Ó, tá entrando mais um ponto aí pro velho. Um ponto pro velho. O meu p*** é o ponto dele. Eu vou de três na... Que é isso? Será que é? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso, velho? O braço ficou puto. Fez uns dentinho, mano. Fez um... Eu vou no... Espetacular 2. Você é f***. Você deu um vale dedo no cu. Oi. Não. Espetacular 3. Gente, tem alguém peitando? Desculpa. Não, mas se quiser nós providencia. Não, porque tá com cheirinho. Mas tudo bem, não. Eu tô... Porque tá com um cheirinho. Meu Deus do céu. Ele vai continuar sempre verde, né? Moleque, você vê a ingenuidade dela, né, mano? Por que você falar isso num monte de homem? A tendência é os caras falarem assim, Não, é? Você tá com cheirinho? O cheiro tá pouco? Vamos aumentar. Em geral, começar a peidar. De uma vez. Todo mundo peidando, peidando, peidando. Mas ela acha que... Ai, ai, eu soltei um pum aqui mesmo. Desculpa. Vou parar. Vou parar. O cheirinho tá te incomodando. Achei que não ia. Porra. Que isso? Bom, mano, joga seu jogo, mano. Vai se... Você não tem que ir embora. Vou de... B8. Não tem mais. Lembra que eles falaram que ele já acabou? Ui! Ah, tinha acabado já? Já que você não presta atenção. Você fica só respondendo os caras no grupo da energia. Vai se... Eu vou de... E10, mano. E de Elza. E agora eu vou de E9. E agora eu vou de A4. Que é o papel de trouxa que você vai ficar quando você tá. Chupa! Mano, não berra na cara do Paulo. Só que ele é... Faz isso não, beleza? Ele é sensível. Ele é muito frágil. Porra, tá ficando com poucas opções, hein? Eu vou de A10. A10? 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 Eu achei que eu tinha dito. Ai. A10. A10. A9 ali não pega não? É. Eu vou de... Pica. Pica? Eu vou de B10. É bem onde tá o castigo. Ui. Eu vou de C10. Aí é bem onde tá o castigo. Uuuu! Olha a lamentação da galera, velho. Ficou emoção eu não te jogo? Mano, na edição pode ficar com a cartela assim, pra mexer? Pra mexer? Pra ficar mais dinâmico, pessoal. A cartela fica só, vou deixar assistindo. Eu vou de... Isso é de boa, normal. Ah, pensa bem. Ai, que cagada. Não, eu ia falar uma coisa. Não, cagou. Ah! Ai, eu dei... Ah, não, isso é castigo. Não, isso é castigo. Não, 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 isso é castigo. Mas sabe qual é o problema? A minha testa tá queimada. Mas eu vou com carinho. Tamo jogando contra o Moca, hein, com a Marília. O jogo é truncado. 75% de bola parada, 43 faltas na partida. Escolhe quem vai fazer o Topetão. Tá, Bianca. Aê! Aê! Nossa, isso vai ser bom de assistir. Gente, mas qual é a graça? Nenhuma! Nenhuma! Olha, na boa, deixa eu até falar com a câmera. Me expliquem, qual é a graça da Marília de Topete? Sério, não tem graça nenhuma, isso. Qual que é a graça? Caraca, o Chico subindo na cadeira igual uma criança. Não, não. A gente tava fazendo Paulistão Feminino no canal da Centauro. Tava narrando, a Marília tava comentando. Acabou o primeiro tempo, mas só passaram as minhas chances. E a gente tava de pé pra voltar pro intervalo. Isso a Marília tava do meu lado, aí falaram aqui no ponto. Dez segundos. Eu virei assim pra ela. Tô pertão. O cabelo dela subiu. A balançadinha, você. Não, né? Tô pertão, tô pertão, tô pertão. Aí, mano, o cabelo ficou pra cima. Aí, eu penteei, penteei, penteei e entrou no ar. Ele é muito filho da puta, cara. E ela tá chorando de mim. Ele ficou assim, desesperado, me xingando pra c******. E ele entrou no ar. Ele é muito filho da puta, cara. E ela... É. Gente, sabe o que? Sabe o que? Ele tá genuinamente feliz lembrando, cara. Ele é muito filho da puta, cara. Tá, então eu vou falar. Isso não aconteceu. Só que o Chico acha que aconteceu isso e conta pra todo mundo. E eu sempre... Eu sempre fingo que ele... Eu sempre fingo que realmente aconteceu isso. Mas ele não fez nada disso. Ele não encostou em mim. Não, mas alguém fez estopetão em você. Mas eu... Porque eu lembro que numa transmissão que eu fui fazer com vocês... Eu tenho certeza. Não, não. Eu não ia deixar isso pra você. A família. Eu tenho certeza que eu fiz estopetão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caralho. Desmentiu o amigo? Tirou ele pra merda, pô. Olha a cara que ele faz. Ah, que isso, mano. Olha a felicidade que ele sai pra reação. Olha como ele tava. Olha só, cara. Gente, sabe o que? Sabe quem que é engraçado? Olha como ele tá. Olha como ele tá. Eu vou falar. Isso não aconteceu. Só que o Chico acha que é muito ruim. E conta pra todo mundo. Eu sempre fingo que realmente aconteceu isso. Mas ele não fez nada disso. Ele não encostou em mim. Não, mas alguém fez estopetão. Eu lembro que numa transmissão que eu fui fazer com vocês... Eu tenho certeza. Eu não ia deixar essa coisa. É um local de família. Eu tenho certeza que eu fiz estopetão. O cara mente tanto que ele não acreditou. Alguém fez estopetão. 16% de bola rola. Bom... Faz a b**** de estopetão logo. Aê, c******. Não, faz... Calma, c****, tem que ter o dedo, p******. Não, mas faz direito. Ai, mas dói, amiga. Que dói, que dói. Que dói, que dói. Olha como tá vermelho. Você não quer. Não, que dói. Você não quer, Antônio? Eu quero que você fizer de uma vez, assim. Isso. De uma vez vai ver mais, ô burro. Não, mas aí você faz com carinho, entendeu? Massa. Ele deu a paciência completamente. Ô burro. Cara, o pior é que pra gente, tipo assim... Ela não foi nada grossa, tá ligado? Ela falou só... Falou na moral, pô. Normal de falar com um amigo. Só que eu sinto muito essa parada. Tipo assim... Às vezes a gente se comporta aqui como a gente se comporta naturalmente. Aí a gente vai em outro estado e se comporta assim. Aí a gente tá sendo grosso. Será que a gente é mais grosso do que deveria? Não sei. Lá ele também, né? Vocês vão levar pro outro lado com certeza isso. Mas pô, eu estou falando em relação ao tratamento. Eu sou muito fã do Rio de Janeiro. Arde! Nossa. Calma. Ah, que fake news, velho. Arde, muito ajuda. Calma. Ela fez teatro no Macunaí, mas ninguém faz lá, que isso daí não convence não. Olha lá. Não, mas arde, gente. Ela fez um oufimaia. Ela fez um oufimaia, mas por aí, né? Mas você é um topetão então, já que você tá doendo. Porque você pode ir fazendo, moldando. Só que aí já que você vai fazer, faz com gel, né? Zoeiro. Zoeiro. Caramba, vai. Se ela tirar outro... Zoeiro é o caralho, porra! Errei eu, hein? Porra! Vamo lá. Vou eu. Que é, c******. Só tem mais um. A verdade vai. Então agora, mano, como só falta um, papo um. Falou, falou. Jogou, jogou ali. Não, eu acho que... Eu acho que como só falta um é o momento decisivo. Tem que ir mais cadenciado. Exato. Tem que ir com um pouquinho mais de... Vai na cadência. Eu vou de série B. Vou na A2. Eu tenho certeza que você é mais grosso do que deveria. Que isso. Que isso. Que doideira, hein? Caralho. Que filha da p***. A história começou quando um moleque esquisito... Filha da p***. Vai revelar os bagulho? Olha! Tem criança? Tem criança? É. Fala dele! É do nenê com p***. Ah, tchau. O cara é um quadradinho só, porra. Inclusive esses itens, ó. O que já tá aparecendo aqui agora, já estão com desconto na Nike. Pode dar pause no vídeo e ir lá comprar os bagulho e voltar aqui. Que a gente vai ter aqui. Eu acabei de dar pause e comprei o meu. Bom, então qual que é o placar agora, cambada de arromp***? C***. É que era na Batalha Naval da Ofensa, tá? Cara, filha da p***. E aí, o louco? São os tambores. Yes! Eu. Fred tá com 2 pontos. Mais... Mais um empate. Tá. Chico tá com 5 pontos. Não, mano. Eu fiz 7, c***. Eu tô com 7, não tô? Não. O Danilo tá com... O que que o Josão tá fazendo aqui, c***? 5 pontos. Que é isso, mano? Vamos. Eubira. Eubira. Eu só joguei uma vez, velho. Falei um quadrado aí que não deu bom. Ele já disparou, hein? Nada a ver esse rolê. Vamos pra segunda, mano? Esparou pra trás. Vamos pra segunda rodada. Então o Dan é o nosso querido líder. Por favor. É cumulativo. Mas pode ser que tenha uma forma de perder pontos aí também. Pô, vamos fazer agora... Não postei no Instagram. Anti-horário. Ou contraria. Começa por mim, então. Porque senão eu tô f***. Quem ganhou, começa. Não, não. Deixa eu começar comigo. Não, então vai. Então começa do Dan e vai pra lá que aí... Boa. Você para de chorar. Encheu nossos fratos. A6. Tá louco. A6. É... Rapidão. Tá começando do zero? Não. É a mesma. Ah, tá. Vou postar aqui. Vou postar aqui. É o jogo da memória agora. Catimba do c******. Calma. Calma. Vou me recompor, tá? É, eu imagino. Que não se repita. Lembrando que tudo isso que ele jogou no show está no QR Code se aparecer. A gente tá uma fotinha aqui de vocês no chat. Os preços caíram. Sim. Vamos lá, seguindo então um... Uma fotinha, uma fotinha. Só que vocês têm que se comportar, pô. É queixada. É possível eu ser bom nesse jogo? Não, né? Eu tô provado. Quem sabe? Se você é amigo da galera da produção e decora tudo antes pra parecer um fodão? Sim. A imagem não acabou, né? Então vou agora com um... Um. 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 Olha o queixão pra ficar com um. E o que caiu de moto essa semana? Que isso daí? Isso foi na Supercopa? Não, foi mamando os cara. Ah, que isso, cara? Ponto de desempate pro Paulo. Por favor. Baixa o piso. Caralho, hein? B6. B6? Na boa, você tá decorando essa p*** sem graça. B7. Fui. 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 Ai, porque tá... Eu vou de B8. Perdeu. Parabéns. Uuuuh. Uuuuh. Ué, tá com pontos pra caralho já, mano? Eu vou de C7. C7 é bom, hein? E de C6. Boa. E de... O cara acertou um caminhão, mamãe. Cheio de prêmios. E de A1. A1 não tem, mano. Tinha visto antes. Eu vou de... E1. Mas pro E1 do... Pode pôr. Muito bem. Ficou... Ele não vai contar nada até o final? Essa é a minha participação nesse grande jogo. Eu sou um belo ator. Não pode... Tem que descer um pouco do salto. Vou de C3. Porra, é muito azar eu, velho. Para, Danilo. Ei, tá rotando aqui. Fechei de pelo. Topetão, topetão, topetão grandão. Topetão, topetão grandão. Eu vou de Dadinho 10. Yes! Ah, mano, vai tomar num c... Olha, amor. Eu vou de E-Manuel 10. Abraço pro E-Manuel 10. Filha da... O... Olha o que deu na pessoa sentando lá da Marília. É, porque eu sempre acerto um e tem outro. Eu vou de D9. Acabou? Vou de C9. Beleza. Aí eu nunca aponto o... Que pariu. Eu tenho uma. Eu tenho uma. Vou de C10. Tá reclamando. A Bianca tem uma até o zero. Vou de E4. Que liga, hein, mãe. Bom, mano. Não vai dar deixa pro Danilo, hein, mano. Vamo lá, Chico. Tá recelerando, né, zona? Mano, você sabe que isso aqui é um jogo... Extrema concentração. Extrema concentração. Extrema concentração. Ela, pra escolher, ela fica no tempo dela. Vamo lá, Chico. São 12 tabelas, né? Sim. Ah, ficou até as 8 hoje. Não, não. Já tem também. Até as 7 dá tempo, né? Ah, porra. Fica mais um pouco aí no vídeo, mano. Que ainda tem a final com os dois melhores. É. E o Dan é na final? Puxa, que pena que eu não tô na final. Dan, você já tá na final. O cara é o único classificado. E aí, de volta. Esse é isso. Vai, Dan. Em busca do título. Vou torcer agora. Você também é Dan na final? A gente clicou, mano. O Dan queria acabar a gravação com 4 e meia. Da tarde. São 4 e 21. Vai acabar sim. Vai. Fica pra c****** aí, velho. É, eu quero ter dois e três. Tamo junto, mano. Cadê o Mando Carreira do FIFA? Pergunta pra merda do serviço da Steam e pro serviço terrível da EA quando a porra desse jogo de merda vai parar de ficar travado. Não é um problema pessoal meu, tá? Porque tem... Pô, pesquisei em 15 fóruns e a quantidade de gente que tá no mesmo problema com o mesmo serviço adigante. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Não, não. Vai tomar no p***. Vai tomar no p***. Não assiste a Supercopa ainda. Se vocês quiserem eu assisto, pô. Dá mais um ponto pro Dan. Vai. Mano, eu já sou... Eu sou Team Danilo na final. Óbvio que ele errou de propósito. É óbvio que ele errou, velho. Óbvio que ele errou, velho. É óbvio. Que maldito, velho. Foi a única que ele sabia que errar. Adicionou um ponto pra ele, né? Ganhou um ponto. Ele pontuou. Continua, Dan. Vamos lá. Continua, Dan. Aqui não, velho. Te entendeu a sua cabeça. D4. Boa. Dá ponto. Nem quero ver. Vai. Aê. Aê. Aê, mano. Aê, mano. Me passou um sorriso. Primeiro a vida da história de fazer mais de vez que o cachigo ia ganhar, velho. Mas tá muito bom. Continua, Dan. B3. O Brasil, mano, tá... Olha ele. Meu, o cara disparou, velho. Acabou esse. Então agora eu vou no... E7. Energia 97. É verdade. Tá pensando no... Ele viu o que não dava pra ter nada. Castiguinho? É o castigo! Castiguinho! Olha, o Dan está se dando muito, né? Que privilégio é ter vindo trabalhar hoje aqui na Provação. E o castigo grande é desmontar o estúdio, uma barreira azul. Eu que montei. Por final, eu que montei tudo aqui hoje. Por isso tá uma merda hoje. O castigo vai ser mais uma carteira, é isso? Mandar um áudio pra primeira pessoa dos contatos com a letra N. Com a letra N? Mas áudio com que teor? 9% de teor alcoólico. Eu fiquei curioso também pra ver quem é. Eu seria a Nina, eu acho. O meu é a mãe do Chico. Pede pra Natália. É a mãe do Chico. Bom, o Gilão tem um nome aí. É a Nádia, hein? É a Nádia. Vai ligar pra Nádia e vai reviver um romance. Mano, não faço ideia, cara. Vai ligar pra Nádia e descobrir quem ela é. Tem que ser aqui. Eu acho que vale ligar, mano. Você não acha, mano? É uma Nádia que ele não sabe quem é. Não sabe quem é a Nádia? Tem foto, não tem nada. Não liga, f***. Isso não é um vídeo, mano. Que isso, né? O vídeo, as caras nem vão atender. Que loucura, mano. Rir de vídeo pra Nádia. O vídeo é doideiro. O vídeo é doideiro. Faz ano. Eu vou cagar de rir. Rir de vídeo? O cara tá f***ando daqui. Pra ligar pra Nádia. Cara, o Chico vai morrer, cara. Não tá bem, não, cara. Olha a bicicleta passando. Perdeu a mão. Ele é passando. Ele é passando. Ele é f***. Mas tem algum assunto específico, não? A pergunta é quem ela é. Pensa de quem ela é. É, fala, você tava aqui nos meus contatos. Eu achei que é esse. Descobri quem ela é, cara. Tá de vídeo, mano. Quem vai atender? Nádia? Quem é? É a Nádia? É a Nádia. Tudo bem, Nádia? É o Danilo que tá falando. Como você tá? Tudo bem. Quem é? Você não vai lembrar de mim, mulher? Você não vai lembrar de mim? Que dia? Onde? Que dia? Onde que isso? Onde você tá, Nádia? Rapazosa é a climação, não? Não é a climação. Zé Motorista, Energia 97. Eu não faço ideia onde que é. Mas o primeiro passo vai ser a gente identificar da onde a gente se conhece, né, pô? Você precisa lembrar de mim, de algum jeito, pô. Não é possível. Não sei o que fazer com o meu rosto. Não faz ideia. Não faz ideia. O que você fez? Olha lá. Fez coisa errada, Nádia? Fez coisa errada? Olha lá, hein? O que você trabalha, Nádia? Vamos ver. Eu sou fopo boy. Fez quando eu tinha 12 anos de idade. Nossa senhora. Então eu tenho certeza que você deve ter feito alguma entrega especial pra mim. Pra eu ter seu contato aqui, pra gente ter feito alguma amizade. Pode ser mesmo. Ô, Nádia, é o seguinte. Eu vou te fazer uma proposta agora, tá? Você tá na climação. Eu não vou estar nesse trem. Você consegue chegar aqui... Em meia hora... Em meia hora, sei lá. 15, 20 minutos, você vai ganhar um presente. Não, não. Não, não posso. Não, aqui é salto. Aqui, ó. Estamos aqui, ó. Tô aqui no... Pra ir pra Santos. Quanto você cobra? Depende. Eu quero trabalho. Não, é trabalho. Olha a Nádia me javecando. Eu amo a Nádia. Ficou casado, Nádia. Ficou belíssimo. Ficou sem jeito assim, pô. É, agora eu vou doar. Eu não vou te contar. Casado não enche o saco. Casado não enche o saco, é isso? Olha só, Nádia. Chega em meia horinha aqui, você vai ganhar um presente meu. O que é isso? Tá bom? Eu vou rapidinho. Então vem. Vem pra cá. A magulha não está assim durando ainda. Calma, pera aí. Se ela vier, ela vai ganhar o que ela escolher no site da Nike. Lógico. Um produto. Pode ser? Pode, ó. Pode, é o seu bolso. É, é. Você tem que ir pra cima. Caramba, você pegando o... Fala, Zé. Ele vai com a Nádia, Zé. Para. Para, lá. Estou na gravação. Desencana, desencana. Pode ir. Dança, tem a final ainda. E de volta. Vai ficar uma bosta. Eu vou se encontrar a Nádia na final. Mano, e tudo que ela ganhar, Ah, eu tu vi acertar, ela leva. É isso. É isso. É isso. Bom. Bom. Definitivamente, 90% de bola parada no jogo mesmo. A gente está aqui esperando a Nádia. A gente está sentada já. Há muito tempo, porque assim, não faz sentido a gente seguir com a competição. Opa, gravando o áudio, Nádia. Opa, e deu a minha zona azul. O que é zona azul? É o culteiro do Avatar. Ah, tá. Vamos ver? Então, mas o que é? Não sei. Quem é que está aí junto? Tá desconfiadinho. É, ó, gente. Ok, gente. Estamos esperando ela aqui. E Nádia, né? E Nádia. Aguarde, por favor. Mas ela estava aí na rua, né? Vai, vai, vai. É, então vamos lá, mano. É isso, mano, você é louco. Aê! Nádia! 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 Que que é isso, cara? Nádia! Nádia! Que isso, cara? Nádia! 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 Puxa a cadeira pra Nádia aí. Nádia! Vem aqui, me dá um abraço. Você é a estrela agora. Tudo bem? Prazer. Prazer. Eu que te liguei, Nádia. Oi, Nádia. Espera aí, senta a Nádia ali. Tudo bem, Nádia. Senta aqui, Nádia. Tudo bem? Mas este é bem-vindo também. Jesus. Tudo bem? Ixi, de onde será? Eita! Eita! Tá facinho. Deve ser, né? Nádia, o que que é isso? Nádia. Você está no ar, que buco! Eu vou escapar! Nádia! Meu Deus! Nádia, eu vou explicar pra vocês. Isso aqui é o Fred mais 10. E aí, saiu um castiguinho pro Danilo. E você felizmente atendeu, velho. Eu tenho um telefone, Nádia. O porquê eu não sei. Porque eu achei que era serviço de entrega de um copo. Viu? Você foi muito simpática, atendeu a gente, veio até aqui, foi espetacular. Foi toda aquela bestia e todo mundo escutando aqui. Todo mundo. Ah, não só que a Itaíra, no momento, Nádia, são... 275 mil acessos em 21 horas. Esse vídeo provavelmente vai passar com certa tranquilidade de meio milhão de visualizações. Foi algo queixando. Foi um negócio privado. Nádia, você é maravilhosa. Eu tô com uma dúvida, Nádia. Quero saber, a história de homem casado que liga pra você, é verdade? Como é que é essa história que você falou, é melhor? É, o cara liga, é melhor. Não deve ver o saco depois, né? Acho que a Nádia arrumou um prêmio. Não é que ela me arrumou um prêmio? Ela arrumou um prêmio. Pega no gol se precisar? Pega no gol, pega na bola. É isso, gente! Que isso, cara... Nádia, calma! Super Copa 2024, Nádia! Sabe quem vai estar de like já, já? Você. Você vai disputar a final com o Danilo agora. Vai lá, Danilão. Você vai ficar... Qual que é o seu jogador favorito, Nádia? Quem tem ele? Eu tô corintiano. Hoje não tem mais nenhum que presta. Deixa eu te falar uma coisa só, ele precisa pra Santos. Hoje ainda. Agora, daqui a pouco. Ele tá precisando desse trampo também. Você consegue fazer esse trampo? Não, então eu consigo, mas só que tem capacete sobrando? Não, né? Tem, os caras arrumam. Você quer com emoção, ou sei, então? Caralho! Você começa. Você tá nervoso. Eu tô também. Tô na expectativa. O que a gente tá torcendo mais pra ela do que o Brasil contra a Croácia. Pode começar também. Rápido, é que nem o motorboi. A10. A10. 1. Ah, tem que tá verdinho, aí você acertou. Eu vou de D1. Sai fora, minha vida. Tá roubando, pô. Olha lá. Tá roubando. Mais uma, senhoras, Ana. Mais uma? E7. E. Não tem nem. Eu vou de D1. é melhor. Cara, você tem a minha ouvida. E aí, já tá bom. Dentro aí, você tem. C3. Não! Não! Chupadad, chupadad. 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 Vai se p***er, meu. Eu vou agora de C4. Tô me encorrendo. Se p***er. Se p***er. Se p***er. Se p***er. Eu c***o. Castigo. Tem que pagar um castigo. Você tem alguma coisa em mente aí que o Danilo podia pagar de castigo agora, Nath? Trigar o outro nome. Não, não. Ele manda, eu soube pra isso. Flexãozinha aí. É, eu pensei nisso também. Quantas flexões? Jorrei a barriga. 40, 40. Quantas flexões, Nath? Ele caiu de moto. Não, o que aconteceu, bó? Ele tava... Vai. Cuidado, joelho inglês. Quase 40. Sacanagem. Dezinha, Dan? Tá embaixo. Meu Deus. Pô, não é... Não, olha a tonalidade da cor que ficou o capacete do Danilo, meu amigo. Tadinho. Quatro. Olha o Brasil. Parecendo a bandeira da China. Sete. Oito. Nove. Dez. Porra, Dan, gostei, né? Olha. Nossa. E quatro. Caralho meu. Nádia, Nádia. Ó, C2, Nádia. Podia não. Ah, vocês já sabem do esquema. Não. Ele tem coro antes. É porque tem... Quando tem um verdinho, tem outros próximos, entendeu? D2. Tem que ser pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Ai, eu achei... Ah, mas aí não vale se tá roubadeira. D3. Ele é sem vergonha mesmo, né? E2. Hum, pra cima. E E3. Que otário, mano. Que otário. Para! Lembrando que esse é o jogo de vida. Final, dois jogos. Quarta que vem. Com prorrogação, penalidades. Esse é o primeiro jogo, depois vocês vão estar no jogo de volta. Que agora é com o seu mando. Vai, continua, né? Eu vou no... Eu quebro. B1. Bora, Denilo. Vai, Nádia, quebrou tudo. O brasileiro tá... Vamos dar, a gente pode dar mão pra torcer lá embora. Vamos dar mão pra torcer pra Nádia? B2. Mas ela tá escolhendo também, porra... Porra, Nádia. E aí, Nádia? É, Nádia. Se você fosse no B3, se acertava. Vai no B3. Isso, Nádia. Qual? D5. D5. O que é isso? Foi o que ela falou, top. D5. 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 Ela falou isso mesmo. Continua, Nádia. B6. Opa! Mas tem que dar uma chance também. Vai pôr mal no p***. Tira da p***. Falando saco ainda. Qualquer uma que ela falou. Aqui é A4, A5 e B4. Se não for... B4. Trouxa. Trouxa. A4. Ei, Danilo. Vai tomar no... Toma. A5. Porra, Nádia. Tá passando o carro nessa moto. Sabe onde vai ter um perdidinho? No C1. Calma. É, dá um fielo, né, mano? C1 o quê? C1. Já dá um medo, mano. Dá um medo, mano. Vai, Nádia. Eu tô tenso aqui. Ao mesmo tempo que eu tô rindo, eu tô tenso. C6. Aê! Tava no A1. Ela só... Ela apertou errado. Ela está escutabilizando. Isso. É. Ela apertou errado. Ela era assim. Isso aí, pode seguir. C9? Isso. É, C9. Vamos pra... Aê! 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 A Nádia é o time da pirata, a Nádia é o time do amor. Vai ficar bem vinda, Nádia. Olha, tá aí. Então, Nádia, você acabou de ganhar todos esses produtos da Nike. Palmas para a Nádia. Legal, Vitor. Tem que ler, Nádia. Tem que ler, Nádia. Nádia, muito obrigado. Palmas para a Nádia. Pera. 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 Fred mais 10. Diga mais. Respira, Fred mais 10. Raiz, respira. Não, não diga. É meu momento. Brincando. Olha a Nádia corintiana. Próximo jogo do Corinthians. Se você quiser ir comigo, você é minha convidada. Ah, eu... Boa, cara. Raiz já vai começar a dar problema no casamento. Fred mais 10. Raiz, respira. Sim. Que maravilhoso. O momento mais aleatório. Os dois não. O momento mais aleatório do Fred mais 10 deste ano. Então é isso, mano. Se você assistiu esse programa aqui, manda para os seus amigos e fala, mano, olha o que aconteceu no Fred mais 10. Olha que bagulho louco. Sem spoiler. Sem spoiler, tá? Mano, só assiste até o final porque realmente foi um bagulho muito absurdo. Fechou? Se você, assim como nós e assim como a Nádia, que agora está trajada e virgulada, quiser comprar os produtos da Nike com desconto, você acessa qualquer coisa que está aparecendo aqui, porque é a Black Friday da Nike. Fechou? Tá aí, mano. Porra, mais o Fred mais 10 aí. Pô, com a presença agora da Nádia. Tchau.